Fala galera, beleza? Estamos aqui no ETS2 versão 1.43 Pessoal, tá chovendo demais aqui Se tiver incomodando aí o barulho e tal Me desculpa, tá? Mas é porque o dia todo tá chovendo E eu não podia deixar de fazer esse vídeo, tá? Então vamos lá Hoje estamos lançando, pessoal, o resto dos nossos ônibus Tá? Então você que não viu aí, nós já atualizamos todos os nossos outros ônibus Né? 1800DD, VIXDD, enfim Nos vídeos anteriores, tá? Nesse vídeo eu tô mostrando esses quatro aqui Porque eles foram os últimos, tá? A gente pegou aqui nessa madrugada, no final da madrugada, ali o dia inteiro A gente precisava finalizar logo aqui, pessoal Porque eu tô começando a enfrentar um problema aqui no meu computador, tá? Vamos ter que trocar algumas coisas nele ali, que não vai ter jeito Segurei até onde deu, né? Mas vamos ter que trocar agora, né? Então eu aproveitei pra poder adiantar e lançar logo essas atualizações Pra gente não perder mais tempo aí, beleza? Então a gente já tá lançando Então com isso, hoje, todos os nossos ônibus Todos, tá? Você não viu o vídeo de outros ônibus, é só olhar antes desse aqui, beleza? Já estão disponíveis para a versão 1.43 Com correções no letreiro, com correções na definição de chassis, tá? Com correções em alguns sons, com as definições de sons Várias coisas foram alteradas Todos os nossos ônibus estão bem alinhados com a versão 1.43, tá? Tivemos o lance das portas também Porque vocês viram elas sim No modo single, offline E no modo MP, no multiplayer Vocês viram que elas ficavam de outro jeito E eu tive uma surpresa Grata surpresa também Vi que a SS liberou A visualização da animação na câmera externa Lá no MP também Porque, tipo, só você via a sua porta abrindo Agora não Agora você via a do colega também E com a correção que nós fizemos A gente conseguiu deixar a textura da porta igual o resto da lataria lá no MP também, tá? Igual assim, né? Mais próximo do jeito que você vê aqui Beleza? Legal, né, cara? Então com isso, pessoal O pessoal tá perguntando das DLCs Ó, a DLC do 1350 já tá na 1.43 desde quando foi lançada, né? A do G7200 Que é a Scania lá Ela puxa arquivos da base Então o letreiro, ele vai tá puxando da base Vai tá corrigido já Só de você baixar esse mod aqui Né? Você não precisa baixar da DLC de novo Vai tá funcionando E a do G6, pessoal A gente vai propositalmente Lançar um pouquinho mais pra frente Porque ela já vai vir Com o novo som Tá? Com o novo som Scania lá Que eu prometi pra vocês, entendeu? O som vai ser revisado Testado E lançado depois Porém, você consegue jogar com ele Normalmente Beleza? Tranquilo? Então com isso Todos os nossos ônibus As nossas DLCs de ônibus Tudo que é de ônibus Do nosso site Se encontra Devidamente Atualizado Beleza? No mês de janeiro Como eu prometi pra vocês Né? A gente deve trazer Os caminhões Eu espero Que amanhã Eu traga um vídeo Dos caminhões Vou fazer de tudo possível Aqui O PC ele deve A gente deve desligar aqui Pra poder mexer nele Na sexta-feira Eu acredito Não sei Esperar As peças chegarem Pra gente trocar E Até lá A gente já deve ter lançado tudo Tá? Beleza, pessoal? Então vou mantendo vocês informados E ah Galera Uma coisa Gente Gente, por favor Não repassem a senha Da conta de vocês Para outras pessoas A gente sabe Quando as pessoas Estão baixando De vários outros lugares Tá? A conta dessa pessoa Que tá liberando Vai perder a senha Vai perder a conta A conta vai ser bloqueada Beleza? Antes de você desembolsar Qualquer valor No nosso site Você teve que aceitar Os termos de serviço E lá tá escrito Claramente Que é para uso individual Você tá passando sua conta Você vai perder sua conta E depois não adianta Despernear E mandar e-mail pra gente Beleza? Inclusive já aconteceu Já, tá? Uma conta aí Que tava O cara tava passando A senha pra todo mundo Assim Foram Não vou falar centenas Porque chegou perto Tá? Mas foram muitos downloads mesmo Então ele já perdeu a sua conta Ali já não tem mais jeito Tá? Teve um caso também De um rapaz Que passou a conta Pra um colega Entre aspas dele O que o colega dele Foi e fez? Mudou o e-mail Mudou a senha Mudou tudo Bloqueou o cara O cara perdeu a conta Ele veio atrás da gente Agora A gente tem alguma coisa A ver com isso? Não Não fui eu que passei A sua senha Pra ninguém A gente nem tem acesso A senha de vocês Tá? Então assim Vocês tem que tomar cuidado Da conta de vocês Tá pessoal? Beleza? Então Qualquer coisa Estamos lá no nosso suporte Que é só no nosso site Tranquilo? Traremos Novidades sobre os caminhões Muito em breve Valeu